Oi gente linda, como vocês estão? Espero que muito bem, seja bem-vindo ao Vana Vlogs Hoje é um dia de aventura, vamos conhecer o Salto de São Francisco que fica a 40km de Guarapuava Fica ainda em Guarapuava porque aqui em Guarapuava é bem grande, né? Então fica num distrito, vou mostrar pra vocês a estradinha que a gente tá agora Mas ó, acompanha o vídeo aí que tem bastante coisa pra vocês verem Então eu tenho certeza que vocês vão amar o dia de hoje Não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito E já clica no like pro YouTube entender que esse vídeo é especial, que tá legal E compartilhar com novas pessoas, tá bom? Um beijão no coração e bora lá assistir esse vídeo E essa estradinha, ela é linda, só que é meio perigosa Porque ó, é um caminho só, só que vem das duas direções Então a gente tem que ficar atento e andar bem devagar Mas olha como que é a paisagem aqui, gente, que lindo Aqui é a estradinha de Guarapuava pra Torvo Vamos ir na Cachoeira de São Francisco Então bora acompanhar essa aventura com a gente E é claro que nessa aventura quem está me acompanhando é o meu queridíssimo esposo Então a diversão está garantida Opa! Me emocionei Aqui tem várias chácaras, olha Bem-vindo Chácara Nizer Tem várias chácaras, vários lugares lindos aqui Aqui eu nunca tinha vindo Então pra mim é uma novidade Passei uma novidade, eu não pesquisei tanto Então vou mostrar pra vocês a realidade nua e crua Olha que lindo que são aqui Gente, eu amo a paisagem aqui, ó Nas Aralcárias Olha que estradinha perfeita E hoje o céu está bem limpo Vai ser um dia lindo de sol Depois eu mostro pra vocês as coisas que a gente trouxe também, tá? O kit é necessário pra vir aqui Kit sobrevivência Pra vir numa cachoeira e fazer esse tipo de passeio Gente, aqui tem uma placa Rio São Francisco e olha a ponte Gente, um relato de uma pessoa que nunca veio aqui Em São Francisco Tô passando mal Tem bastante curva na estrada Meu Deus do céu Só que daí eu não sei o que eu poderia fazer Nem indicar pra vocês Porque a gente tá pra ir fazer uma trilha Qual o remédio que normalmente a gente toma? Draminha Se a gente toma draminha, a gente fica mais sonorento E eu nunca lembro pra vocês ainda Quantos quilômetros é essa trilha Que é oito quilômetros pelo percurso total da trilha Então é quatro pra ir e quatro pra montar Eu não pesquisei se é isso mesmo Mas ele me disse que sim Eu tô acreditando Então espero que não seja mais do que isso Esperamos pra tudo certo, né? O tempo tá meio fechado Exatamente Outra coisa Cinco horas Estimada Pra ir e ir pra montar da trilha E o tempo tá fechando também Então Além de ser uma aventura fazer a trilha Vai ter a aventura de Ver se vai chover ou não também Vou mostrar pra vocês Tava som até agora Que eu mostrei pra vocês Agora está assim, ó O céu está em nuvens E a estradinha mudou também Agora é em pedrinha Mas eu até prefiro Porque daí vai mais devagarzinho Dá menos enjoo Gente, aqui tem muita igrejinha Muita Eu acho muito legal Porque assim As pessoas que moram aqui Conseguem ter as suas rotinas normais, né? Que é ir numa lanchonete Tinho do lunch Tinho do lunch Que é ir na igreja Agora chegamos nessa estradinha No chão E lembrando Não pode chover Porque imagina Essa estradinha Ou a trilha Com chuva Não vai ser muito legal Não vai E a gente viu na previsão Não tava com previsão de chuva Por isso que a gente veio, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo E bora Acompanhar essa aventura Então, gente É aqui na frente, ó Onde eles colocam os carros O tempo continua assim A estradinha A estradinha aqui É a única Aqui a gente até pensou Será que a gente veio numa estrada errada? Mas é assim mesmo A maioria da estrada É aventura Então, essa aqui É a entrada Tem alguns avisos aqui Nas certas vezes O parque está fechado Para a manutenção Proibido o consumo de bebidas alcoólicas Proibida a entrada com animais Horário de funcionamento De quarta A segunda Das oito Às cinco Atenção A trilha que desce Até a base do salto São Francisco Só pode ser realizada Com guia de turismo Cadastrada No Cadastor Fica proibido o uso de equipamento De aeromobilismo Drones similares Em unidades de conservação estaduais Conforme portaria Então vamos ver lá O que a gente pode Se a gente pode ou não pode Conhecer hoje Ah, que legal Pergunta ali para o rapaz Telefone fixo Gente Esses somos nós A Jaque na trilha Acelerando Para encontrar E outra coisa É um seis quilômetros Para ir Porque quando volta Tem a estradinha Que não precisa voltar Necessariamente Pelo mesmo caminho Ou eu estou errada Eu acho que é seis horas caminhando Eu acho que eu estou errada Ela falou seis horas caminhando Por causa que Por isso que saiu mais cedo Eles combinam aqui Mais ou menos Até no máximo Saiu umas dez horas Para chegar até lá embaixo Na cachoeira Mas A gente chegou um pouco atrasado Aí o guia já saiu Já foi embora Daí A gente está indo atrás Para ver se a gente encontra eles E se a gente não encontrar A gente volta Ou a gente vai até o caminho E volta Porque aqui é um caminho único E aqui parece ser bem tranquilo Para a gente que tem experiência Com trilha Vai dar tudo certo Porta, para Gente Eu esqueci minha xuxinha Espero que eu não precise Vamos mostrar para vocês O caminho agora Começamos agora Ele quase já torceu o pé Tem uma pontinha Gente, olha que amor Conexão com a natureza É linda, né? Mas aqui por enquanto Está bem tranquilo A mulher lá da frente Falou Que a trilha maior No caso Quando vê uma plaquinha De não entre É para entrar Será que é isso mesmo? Eu estou achando Que é por aqui, gente? Não Ele quer entrar nessa mata aqui Trilha interditada Amor Está aqui Ela falou Quando visse Isso daqui Era para entrar Que é aqui Que é a que vai para baixo Estou te falando Gente Vocês conseguiram ler ali? Vem É por aqui Vamos Meu Deus Pelo menos não era Me charpado Olha Olha Ser namorado Ou casado Com um aventureiro É complicado Viu, gente? É uma aventura Literalmente Porque a gente Se enfia em cada uma Aí a moça Falou assim Vocês estão preparados Para a trilha? Aí eu fiquei Meio assim Na minha cabeça Eu acho que não Para ela estar Perguntando uma coisa Dessa, né? Mas a gente Trouxe uma bolsa Mas eu acabei Nem mostrando Para vocês Mas tem Lanchinho Tem água Tem protetor solar Que a gente Nem usou Porque Tem o repelente Enfim Mas agora Como a gente Vai caminhar Bastante A gente passa No meio da estrada Também Ou a gente Vai passar agora Mas é importante Porque aqui A mata é fechada E a gente Já pegou dengue E uma das coisas Piores Na nossa vida Foi ter ficado Com dengue Mas a estradinha Aqui é linda Está nascendo O sol O tempo Está ficando Mais limpo E é isso aí Estamos animados Por enquanto A gente A gente está andando Mais rápido Porque Como a gente Se atrasou O guia já Foi Ali Pelo que eles nos Explicaram Na entrada Tem duas trilhas Tem uma trilha Que é de um quilômetro E meio Mais ou menos Um quilômetro e duzentos E daí você vai Em cima da cachoeira Essa você não precisa De guia para fazer Aí tem essa outra trilha E daí você tem que fazer um agendamento Com um guia Para você poder fazer A gente não sabia disso Aí a gente chegou ali E eles falaram Que tinha saído Uma turma Já fazia alguns minutos Se a gente Saísse na frente É que a gente ia encontrar eles E aí falaram Então vamos fazer Essa trilha maior A gente pegou E está indo atrás do guia Vamos ver se a gente Encontra ele Porque nada Nesse canal E nesse casal É tão simples assim A gente chegou Um pouco atrasado Seis horas De caminhada de trilha Estamos aqui Numa trilha fechada Entramos no lugar Que estava escrito Proíbe da entrada Trilha restrita E a gente simplesmente Está caminhando aqui Mas eu acredito Que a gente vai Alcançar eles Se não A gente vai sozinho mesmo Em uma trilha Que deveria ter guia E vamos sem guia Bom, está cedo ainda Então não dá tempo De concluir É, com certeza E os lanchinhos São primordiais Então se você quer conhecer Também essa cachoeira É importante Que você traga água E algumas refeições Como por exemplo Um bolinho Uma coisa leve Um lanchinho natural Para ajudar também A você Ter energia Não ficar com fome Porque aqui não tem nada Para comer E Para aguentar Todo o percurso Da trilha Mas tranquilo Está vendo isso aqui É um bambu Não é não Será? Acho que é mesmo Já pode ser guia Já Já, já pode ser guia Ainda bem que eu gravei Para mostrar para o pessoal Já pode ser guia Viu gente Comentem aí nos comentários Se está aprovado Ou não Para ser guia E eu não sei Se você assiste Todos os vídeos do canal Mas a última trilha Que a gente fez Ele me pediu Em casamento Então é bem especial Mesmo que seja aventureira A trilha é bem especial Para a gente Porque daí eu lembro Do meu pedido também Que foi lá em Pato Branco Gravei para vocês Conhecendo Pato Branco E o vídeo da trilha Que eu não imaginava Que ia sair o pedido Né? Ó A estradinha Ela vai ficando Um pouquinho Mais Fechada Um pouquinho mais fechada Quase que eu escorreguei Gente A ruazinha aqui ó Tipo é uma argila Parece Aí você tem que tomar Bastante cuidado Senão você escorrega Porque aqui não tem Tanta luz de escola Então o chão É ficar úmido Né? Vana Vlogs Também é aventura Pra ir aqui Pessoal É Vocês não conseguem ver Por aí Mas é uma ladeira Né? Uma descidona Acho que vocês Pela câmera Não dá pra você reparar Mas é bem Bem íngreme A descida Agora eu quero ver Como que vai subir Pra subir Eu imagino que vai ser Mais difícil Do que pra chegar Ó Vai devagar ali Porque Pode escorregar Né? E outra coisa Vem com uma roupa Muito confortável E é muito importante Vim de calça Também Porque aqui Pode ser vários tipos De animais Principalmente Pode ser muitos galhos Né? Tem muitos galhos E daí pode Te causar alguma alergia Ou até arranhada Então É importante Vim Até com manga longa Eu sei que tinha uma blusa Uma blusa fresquinha De manga longa E o carro tá comprido Verdade Gente Por aqui Já dá pra ouvir O barulho da cachoeira Então É mais ou menos Uma hora e meia Pra descer De pé E umas duas horas Pra subir Mas quando a gente Chega lá na cachoeira A gente vai mostrar A gente vai mostrar Pra vocês E normalmente Fica um pouquinho De tempo lá Então você consegue Aproveitar também Não só A trilha Mas quando vocês Chegarem lá Provavelmente Vocês não vão estar Escutando agora O barulho da cachoeira Mas Daqui a gente Já consegue ver O vício Essa trilha Que a gente tá fazendo Eu não sei se eu falei Antes Mas ela vai bem Lá embaixo Na cachoeira É Eu imagino Que deve ser bem bonito Ver a cachoeira De baixo E dá pra nadar também Se vocês quiserem Dá pra nadar Se tem pra dentro Da cachoeira O sol Ele abriu um pouco Agora Quando a gente chegou O tempo tava Bem fechado Mas eu acho que agora O sol vai abrir Vai ficar bem gostoso E vai permanecer A gente já faz alguns minutos Que a gente tá andando Na trilha Já estamos até Suando Aqui tem que tomar Bastante cuidado Onde você pisa Porque na trilha Ela tem uns toquinhos Sabe Já tropecei Umas três vezes Então tem que tomar Bastante cuidado Gente Tava lembrando aqui E vou comentar Uma coisa super legal Com vocês Se eu olhar pro chão É porque eu tô atento Aqui Pra não acontecer nada Mas Eu Atualmente Hoje Eu gosto De fazer trilha De aproveitar A natureza De me sentir Confortável E feliz De fazer trilha Mas antes Eu lembro Que eu não gostava De fazer trilha E eu não gostava De me sentir suada De me sentir Com o bicho Ficou dando a possibilidade De De bicho Em cima da gente Né Tudo Mas O poder da influência Das outras pessoas Acaba influenciando A gente Gente Um riozinho aqui Vou atravessar Como que eu vou passar aqui? Fizeram a pedra Agora eu vi pegada Aqui ó Uhum Vou continuar falando Gente O poder da influência Das outras pessoas Dos seus parceiros Dos seus amigos Das pessoas Que estão mais próximas De você Faz você Ser E gostar Do que você gosta hoje Então Às vezes É interessante Você sair Um pouco Da sua bolha E se aproximar De pessoas Que gostam De coisas diferentes De você Porque às vezes Você faz Por achar Que você não gosta Daquela sensação Mas você fazendo Você tendo A sua própria experiência Você acaba gostando Se encontrando Quem não conhece Uma pessoa Que não fazia Nenhum exercício físico Foi influenciada Foi influenciada Por outra pessoa E começou O ciclismo Ou a corrida Ou a trilha Academia Então isso é só Um exemplo Então Foi um recado Para vocês Se vocês nunca Fizeram trilha Na vida Ou algo diferente Aproveite a vida E faça Porque pode ser Que seja algo Maravilhoso Que vocês gostem Demais Que seja uma experiência Maravilhosa também É isso aí Estamos chegando Na cachoeira E mais uma aventura Por aqui Pegado E a massa aqui É bem fechada Vai ficando Um pouco mais difícil Conforme você vai Chegando mais perto Da cachoeira A gente já está Caminhando Há mais ou menos Uma hora Acredito eu A trilha Vai ficando Um pouco mais Íngrime ainda Eu acho que A gente está Chegando mais perto Da base Da cachoeira É verdade Faz sentido A gente está Descobrindo Porque Está ficando Na altura Dela Isso Eu não sei Se vocês já Conseguem Ouvir o barulho Da cachoeira Aí Eu não sei Nem se é A cachoeira Que a gente está Querendo chegar Mas já está Um barulho Bem forte De água Caindo aqui E também A descida Ela ficou Muito mais Íngrime É É por aqui Não dá para descer É por aí mesmo Olha O barulho Da cachoeira Está cada vez Ficando mais forte Eu acho que Já é bem Ali embaixo Olha a descidona E a Havana Vai que vai Gente A gente já chegou Em uma das cachoeiras Eu acho que Vamos ver Se é aqui Que é a principal A gente não sabe dizer Mas olha só Nossa Ele é muito forte Vamos ver Vamos lá Cuidado É muito forte Olha lá Gente Que lindo É o primeiro mirante É o primeiro mirante Aqui é o primeiro mirante Que o guia lá de cima Na recepção Falou para a gente Olha só que bonito Olha só Muito lindo Muito lindo A gente A gente vira para a esquerda Porque tem que seguir o rio Para chegar na cachoeira Olha só Vai ficando um pouquinho Vai ficando um pouquinho mais Mais difícil E aí aventureira E aí gente Tomando Vocês estão gostando Comenta nos comentários Porque é uma experiência Única Essa parte da trilha A gente vai andando Do lado do rio Olha só que bonito Aqui você consegue escutar Vários sons dos animais Principalmente passarinho É cada paisagem Que você fica admirado E tem que cuidar Porque aqui é pedra E a lixa Você vai ir E eu tinha um safão ali Sério? Vira a mão Vem Isso aqui é bom pegar Vai Aí Seguimos na trilha Muitas aventuras Nos esperam Uhul Pula meu bem Uhul Quanto mais perto Da cachoeira vai chegando Mais difícil E mais rochas tem Para passar Então acaba ficando Um pouco mais difícil Mas como a gente Já tem muita experiência Como a gente já tem Tanta experiência Com trilhas A gente acaba sendo Bem tranquilo Ai ai Vou te dizer É cansativo Gente É um pouquinho cansativo A pessoa tem que ter Um preparo físico Para conseguir Fazer essa trilha Olha que lindo Havana já está lá Seguindo a trilha Havana já Passou todas as pedras Aqui E eu acabei ficando Para trás Menina é uma aventureira Menina é uma aventureira Olha essa cachoeira É muito legal Vou gravar só um pouquinho Mais de perto Para vocês sentirem Olha Essa vida de trilheiro Não é fácil Mas a aventura É muito gostosa Olha isso Aonde que você vai ter Oportunidade De ver essas paisagens Pessoal Tem até uma corda Ali para subir Já ficou tão difícil Meu Deus Gente Essa é a trilha Mais difícil Vamos ver Você consegue? Aí vai Vai devagar Mas que minha cabeça Tadinha Doeu? Tira uma foto aqui Mais uma cachoeira Olha que Beleza É ali por cima Não, dá para ir por aqui Mais fácil Gente Só uma Uma observação Se a gente está assim Para ir Imagina a gente Para voltar Para voltar Então não pule esse vídeo Que a volta Vai ser registrada também É isso aí pessoal E olha a subidinha Que a gente vai ter Que encarar agora Vamos parar um pouquinho Aqui e tomar uma água A gente trouxe Uma garrafinha de água Pessoal Para vir fazer essa trilha Realmente você tem que estar Bem preparado fisicamente Porque ela tem bastante Subida assim Bem íngreme Com Bastante pedra Tem até umas cordas Aqui para facilitar A subida Isso ajuda bastante Olha lá A Havana está subindo lá Estamos quase chegando Na cachoeira final Ali o guia Já está ali na frente Uhul Chegamos Chegamos Vale super a pena Gente Venham conhecer Que vocês vão amar Olha que lindo Olha essa cachoeira É bem alta Quanto Quanto De altura Eu vou ter que ver Eu vou colocar ali No vídeo Eu não lembro Mas é bem alto Deixa eu falar aqui A informação Qual é a altura Da cachoeira Assim A trilha Ela é bem difícil A gente andou Mais ou menos Uma hora e 40 minutos Mas no final Olha isso Que espetáculo Vale a pena Vale muito a pena Gente E aqui a gente sente A brisa da cachoeira Aqui a gente já está Com o óculos Tudo molhado Muito gostoso A gente vai subir Ali em cima No outro mirante Tem um ali O pessoal Não sei se vocês Conseguem ver Bem aqui no canto Vamos Aí depois A gente vai parar Aqui e vai fazer Um lanchinho E depois A gente tem que voltar A parte mais difícil Eu acho que deve ser Voltar Encontramos a turma Que a gente estava procurando Gente Essa cachoeira Aqui é linda demais Viu Amor Que fantástico Que fantástico Olha isso Gente Nossa Dá para uma refrescada Cuidado Olha isso Vale a pena Muito a pena Gente Está aqui no final Da trilha É meu óculos No final da trilha Você vê Essa cachoeira Fantástica Vamos Gente Aqui ó No final da trilha A gente encontrou A gente encontrou O pessoal E Já conversamos com eles Estou bem suada Mas Olha isso É realmente Perfeito Vale super a pena Ali em cima Tem o mirante Eles foram lá Dar uma olhadinha Depois vão descer aqui Vão comer Eu não sei se eu vou subir Mas Só de chegar aqui Já valeu a pena Agora eu vou tirar Uma fotinha aqui E vou postar lá No Instagram A gente encontrou uma turma Da trilha Pessoal bem Bem legal E ele está lá na frente Dando as orientações Também cuidando Para o pessoal Não errar o caminho Pessoal A gente está voltando Para um lugar mais tranquilo A gente vai fazer um lanchinho Para depois voltar Aí pessoal Paramos para comer Fazer um lanchinho Olha a vista Esse lanchinho natural A turma parou para comer Aí a turma O Jairzinho nem gostou Pensa só Comer aqui no meio Da natureza Hoje o almoço Foi um pouco diferente Foi Maravilhoso Estamos voltando a trilha Gente Um relato Para voltar É outra experiência Nem parece a mesma trilha Bem diferente É�� anomala É É Um 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 É Um 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 Estamos quase finalizando a trilha Aquela trilha mais difícil E já cansamos bastante Chegamos Gente, que lindo Aqui é a parte de cima da cachoeira Fantástico A gente estava bem lá embaixo E agora olha a visão daqui de cima Esse guia é só tirar foto Agora vai lá para o troço Quero que eu faça isso Com certeza Meu bem, o que você achou? Eu achei linda, gente Vocês gostaram? É perfeito aqui Vale super a pena Todo o esforço da caminhada Todo É lindo mesmo Vale a pena Gente, depois Daquele visual maravilhoso A gente agora vai na área de banho Eu acho Estamos intrusos aqui Daquele grupo de pessoas Que são muito gente boa Muito legal A gente tirou foto com eles também Vou postar lá no nosso Instagram Se você não segue Segue lá para acompanhar também Essas nossas aventuras Mostra o meu dia a dia Mostra a loja E mostro Planaventureira É isso aí É isso aí É isso aí É muito alto, é louco, cara, 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 é louco, é, abaixo mesmo, mas não cair, isso que vale, olha só, ó, a gente tava lá embaixo da cachoeira, agora a gente tá, até em cima da cachoeira, Nossa, tá no bar agora, né? Nossa, vê que as coisas mudam, né? Agora a gente tá chegando em um outro ponto da cachoeira, não sei se aqui é pra banho, mas é perfeito, perfeito. Uau! Ah, dá pra banho sim, tem gente ali. Olha isso, que lindo. A água deve ser bem geladinha, tem gente ali, ó. Mas é cachoeira, né? Então é perigoso, você não sabe qual que é a altura. Gelado? Gelado? Ah, é muito gostoso, gente. Deixa eu ir lá atrás do pessoal, que o pessoal já se mandou. Seguimos a trilha. Aquela primeira parte ali, é... Tá abraçando a oralcária. Qual que é a sensação, amor? É a sensação da oralcária? É. Nossa, essa oralcária é grande, né? Que grande essa oralcária? Olha o tamanho disso. Abraça. Vou abraçar. Perfeito, gente. Abraça e fica. Gente, é tão lindo aqui. Toda dificuldade compensa. Nossa. É perfeito. E a gente abraçou a oralcária pela primeira vez na vida. Qual que é a sensação? Descarregando as energias aqui. Nossa, é bom demais, né? Vai oralcária. Faça o seu trabalho. Tira todas as energias. Perfeito. Gente, aqui é a área de banhar. Então, depois ali, ó, a gente vai pegar o trilho pra ir embora. Não vou gravar ali do outro lado, tem gente banhando. Mas, aqui é aquela queda da última cachoeira que a gente mostrou pra vocês. Vale a pena. Venham, venham pra cá. Vocês vão amar. Depois de fazer uma trilha de 10km. Passar pelas pedras. Passar pelo caminho das pedras. Assim, é recompensa. É recompensa no final. É liso. É liso, né? É tipo um lodo, assim, com a coelha. É um lodo, né? Então, gente, finalizamos essa trilha do Salto São Francisco. E eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Que é vir com roupa confortável, trazer o seu lanche. Combinar antes com o guia. Porque o guia não vem todos os dias. Então, é muito importante você fazer esse planejamento. Ter um condicionamento físico. Porque aqui é de moderado a alto. Então, se você já faz exercício físico, pra você vai ser bem tranquilo. Mas, o guia falou, pra quem não faz exercício físico, vai ser um pouco difícil. Mas vale super a pena. Que no final vocês viram aí que a gente ainda ficou na cachoeira. A gente, logo que a gente chegou, uma informação importante é que aqui, pra fazer aquela trilha maior, que é de 4km, né? A ida e volta vai dar em torno de 8km, mas acaba dando bem mais ali, pelo que o guia tava falando. Ele fica ali entre 9 a 10km total. Então, é uma trilha bem cansativa. E hoje ela não pode ser feita sem um guia. Então, o guia que a gente encontrou aqui na trilha, o nome dele é Cristiano. A gente vai deixar o contato dele aqui também, né? Pra caso vocês pretenderem vir pra cá, entre em contato com ele. Que daí vocês podem fazer o agendamento, ver em questão de valores também. Aí vocês podem falar tudo com ele. E é uma outra experiência com o guia, porque ele conhece muito aqui. Ele vem aqui, ele falou que por dia, tem dias que ele faz 3 vezes esse percurso. Gente, pensa. Ele é muito experiente. Então, vou deixar a minha recomendação aqui também. Ele foi super simpático com a gente, mesmo chegando depois, como a gente mostrou pra vocês. A gente quer mandar também um abraço pros colegas que a gente conheceu ali do grupo. São pessoas muito gente boa. Inclusive, já fizemos até uma amizade ali com a... Cassie. Com a Cassie e com o Gustavo. Sim. Eles fizeram boa parte da trilha ali com a gente. Vamos fazer um grupo e vai ter mais trilhas por aí, hein? É verdade. Mas sim, foi muito legal. Foi uma experiência bem gostosa. Depois que a gente finalizou aquela trilha maior, tem uma trilha que você não precisa fazer com guia, que é uma trilha de 1km aqui, bem mais tranquila, né? Você vai bem em cima ali da cachoeira e depois tem um lugar atrás da cachoeira ali que você consegue molhar os pés, até se a pessoa for um pouco mais ousada, dar um mergulho, né? A gente ficou só com os pés dentro da água, mas é muito relaxante depois que você termina ali toda a caminhada ali da cachoeira. É uma experiência, tem que fazer. É muito bom. A gente gostou bastante e recomenda. Um beijão no seu coração. Espero que vocês tenham gostado demais do vídeo. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Estou super feliz de poder estar registrando para vocês, gravando tudo, compartilhando esse momento com o meu amor. Espero que vocês tenham gostado também. Até o próximo vídeo. Tchau!